Mensagem dia 15 de nove de 1996 Meu pai abreviou esse dia Aí o pai fala Nada foi dado a mim que não tivesse a permissão de Deus Desde o meu nascimento até o dia que ele queria que eu viva nessa terra Porque acredito no seu poder e na sua misericórdia Sempre perdoando os meus pecados Obrigado meu Jesus, por mim e por toda a minha família Amém No surgimento de uma alma pura Nesta terra de homens corruptos e maldosos Onde predomina a ganância, a inveja, o ódio, o homossexualismo A mulher vulgar, existe discriminação Ainda tenho filhos e filhas que me amam e me respeitam Basta olhar numa casa como aqui na tua, meu filho Onde ninguém diz não para mim A qualquer momento que venha alguém bater nesta porta para fazer um serviço para mim Todos vocês estão sempre prontos Aqui o preço não existe É assim que surge uma alma pura para o serviço de Deus A maioria só cuida de aumentar seus salários cada vez mais Para andar sempre na moda atual É assim que irá acontecer quando eu disse Quando menos se espera, estarei de volta Cuidai, eu vos disse Não escondi nada para depois não terem do que reclamar Bento, filho amado Vergonha é uma palavra sem mais nenhuma importância O carismo que cada um tem é deixado de lado para servir o meu inimigo Porque quando nasce, traz no seu espírito o mistério do autor da vida O homem e a mulher só participam plantando a semente Mas a alma, porém, sai de minhas mãos No entanto, depois que vai crescendo A maioria recebe uma educação que não é minha E sim do Satanás A qual, desde criança, tem que aprender a importância do sexo Por pais que não me deram ouvido Deveriam primeiro ensinar o catecismo Que é amar a Deus em primeiro lugar Lugar, mas sem ofenderme dentro de sua casa Mas não, se for menino, tem que deixar ver revistas de mulheres nuas Se for menina, de homens pelados Com tudo isso, o que se pode esperar? Um mundo profano e uma terra sem lei A injustiça começa pelas autoridades que têm o poder nas mãos Mas para não perderem os seus cargos Não que é feito lá fora pela humanidade No que é feito lá fora pela humanidade Não cabe a eles decidirem O importante é que pagam os seus impostos Aí o homem pode virar mulher E a mulher virar homem Não há razão, dizem eles De nos metermos numa coisa que o povo gosta Assim foi com Sodoma e Gomorra Essa lição que dei a eles Não serviu de exemplo Só que agora não haverá mais perdão Tudo que não presta Será queimado com um fogo abrasador E não haverá misericórdia na hora em que tudo começar Só dos puros de coração é que vou ter misericórdia Se meu pai não abreviasse esse dia Pelos escolhidos ninguém sobraria Nesta terra tudo seria queimado Mas meu pai abreviou Olhem meus filhos Quando alguém quiser roubar a atenção de vocês Com promessas exorbitantes Para tirá-los desse caminho Não vão Ninguém onde Não vão Fiquem onde estão Porque esta é a hora mais negra Que vai se aproximando Para toda esta geração adúltera Não deixe que vos engane por nada Obrigado meu filho O mundo hoje não pode mais Vôr aceitar como os filhos da luz Mas amanhã mudará E vocês serão meus escolhidos Jesus Bem O assunto que a mensagem traz é de 1996 Vejam todos vocês né As pessoas que já passaram por aqui pelo santuário Que já participaram dessa obra com tanto fervor Com tanto afinco né Que é a minha vida é essa O meu caminho é esse E depois mudam Porque faz o que Jesus está falando aqui ó Deram ouvido Não deem ouvido Há pessoas que lutam contra Porque ele vai roubar vocês de Deus Então essa mensagem é de 1996 Olha quantos assuntos que fala Da atualidade de hoje De 1996 Como que o profeta que as pessoas dizem que ele fazia por conta dele Como que ele ia fazer uma mensagem dessa Escrever para os dias atuais de hoje Em 1996 As pessoas dizem que nada se concretizou Nada aconteceu Olhem bem No surgimento de uma alma pura Nesta terra de homens corruptos e maldosos Onde predomina a ganância A inveja O ódio O homossexualismo A mulher vulgar Existe discriminação E tem filhos e filhas que Deus bota aqui na terra Para mostrar o caminho correto Mas não querem dar ouvido Então nessa mensagem que Jesus fala Bento, filho amado A vergonha é coisa que não existe mais na cabeça das pessoas Da maioria do ser humano Acabou-se a vergonha O carisma que cada um traz Quando nasce já vem com o carisma Dada por Deus Na hora que nasce Esse é o mistério do autor da vida Não cabe a nós discutir sobre isso Esse carisma que cada um tem Então hoje Nas salas de aula As professoras e os professores O governo A justiça está querendo implantar o que? A lei da ideologia de gênero Aí que a criança vai escolher O que vai ser O que vai deixar de ser E Jesus fala aqui Que o carisma já vem com o nasce Já está ali definido O que a pessoa é Se é homem, se é menino Se é mulher, se é menina Então não tem esse negócio Que isso é o diabo Que está botando na cabeça das pessoas E as pessoas vão dando ouvido Vão dando ouvido Vão dando ouvido E cai na cilada do inimigo No entanto Depois que vai crescendo Jesus está falando aqui nessa mensagem A maioria recebe uma educação Que não é minha E sim do Satanás Onde desde criança A criança tem que aprender A importância do sexo Por pais Que não me deram ouvido E é o que está acontecendo hoje Isso, né Essa ideologia de gênero Não é coisa antiga Estão querendo botar na cabeça Das crianças Hoje Crianças de 6 anos de idade As pessoas já estão querendo Mostrar para eles O que é e o que não é Como deve ser E como não deve ser O que uma criancinha dessa tem Acabando com a inocência dela Estão querendo já implantar também Vários Vários tipos de Não é só O gaysismo aí Não é só gay A lésbica Ou sei lá o que for Já tem mais de 70 70 nomes Que estão querendo implantar Nas crianças Na cabeça do ser humano Um deles é A pansexualidade Eu estava ouvindo hoje Sobre isso A pansexualidade A pessoa se apaixona Por tudo e por todos Olha como isso é Eles vêm botando devagarzinho E as pessoas vão caindo Na cilada e não percebem Pode se apaixonar Por tudo e por todos Isso está sendo ensinado Em sala de aula As crianças de 11, 12 anos Já sabem do que eu estou falando A pansexualidade Então Se pode se apaixonar Por tudo e por todos Cabe aí também O tudo Animal Criança também Né Depois que isso estiver Encavado na cabeça Das crianças Pode se apaixonar Por tudo e por todos Aqui nesse 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 título É pode se apaixonar Por uma árvore Por uma bicicleta É coisa diabólica isso Só para quem é maluco Que dá ouvido a essas coisas É coisa diabólica Então se relaciona Com tudo e com todos Então Se pode com tudo e com todos Depois Esse tudo vai entrar Vocês podem observar isso aí Isso vai ser rápido O animal Então vai deixar de ser A zoofilia Vai deixar de ser o que? Não é mais nada Vai passar a ser Essa pansexualidade Depois a pedofilia Apaixonando-se por criança Que hoje é crime Vai deixar de ser Então o diabo vai botando Devagarzinho na cabeça Do ser humano E vão aceitando As crianças vão se formando Com esses pensamentos E depois Tirar isso da cabeça Da criança Pois estou querendo botar também Está lá um projeto Na lei Da homofobia Eles querem que isso seja Como crime de racismo A homofobia Então Gay hoje é raça E a bíblia então Quem fala na bíblia Quem fala Os padres Os pastores Será o que for Que vai falar na bíblia Se falar Isso aqui virar lei A homofobia virar lei Crime contra racismo Eles não vão poder mais falar Também o que está na bíblia Falou Vai ser incriminado E sem Sem fiança É imprescritível E inafiançável Essa lei do racismo Mas eles querem Implantar a homofobia Como crime de racismo Crime contra a humanidade A desconstrução Da identidade E de família Nas salas de aulas Família tradicional Ou família Alternativa É o que eles estão querendo fazer Com esses livrinhos Que estão lançando Eles botam lá A família tradicional O pai, a mãe e o filho Depois Pai e pai E criança Mãe, mãe e criança Então nós fizemos um programa Aqui Essa semana Falando sobre família E eu estava falando Conversando com o Fábio E a Janete E a gente levantou Essa questão Se isso fosse mesmo Chegar até o fim Porque Deus não vai permitir Que isso aconteça Ele deu o exemplo Lá em Sodoma e Gomorra Mas o ser humano Não valorizou isso Quando ele quer Ele acaba com tudo Quando as pessoas acharem Que estão por cima Vão ficar por baixo Mas se isso fosse vingar Então Pensamos assim Imaginem vocês Uma ilha Com todo o conforto Com tudo o que o ser humano Precisa Só de homem com homem E uma outra ilha Bem distante Só mulher com mulher E dar Todo o conforto Que eles precisam Toda a assistência Que for necessária Hospital Tudo Tudo que for necessário Que o ser humano Precisa Dê para eles E volte nessa ilha Daqui a 100 anos O que vocês vão encontrar lá? Uma ilha vazia? Porque é isso Que o diabo quer Acabar com o ser humano Aonde que homem com homem Vai procriar? Aonde que mulher com mulher Vai procriar? Não existe isso Isso é coisa diabólica E as pessoas Dão ouvido a isso A família tradicional Eles querem acabar E estão começando Lá embaixo Lá com as criancinhas Na sala de aula E isso está virando lei E as pessoas estão concordando Então nós ainda temos A capacidade Temos ainda Poder em nossas mãos De lutar contra Ainda temos lei Que nos defende sobre isso É lei O pai e a mãe São responsáveis Pelos filhos Você pode ir lá Na sala de aula E discutir esse assunto Com o professor E com a professora O professor na sala de aula Ele é a autoridade Não tem esse negócio De dizer que vem de cima Autoridade Na sala de aula Ele é a autoridade Ele é a unanimidade Ele pode definir O que ele vai fazer E o que ele vai deixar de fazer Na sala de aula Ele é a autoridade Nós temos isso Como prova Aqui em Itacoaras Quando meus filhos Estudaram aqui Eu fui lá Eu discuti com a diretora Eu discuti com a professora E não foi dada Essa sala para os meus filhos E se fosse dar Eu disse para ela Eu moro aqui pertinho Manda eles embora Eu não quero Ah, mas e o conselho tutelar? Eu disse eu moro ali Manda o conselho tutelar Na minha casa No meus filhos Quem manda sou eu Eu botei eles no mundo Eu tenho o direito De dar educação a eles A quem estão aqui Para aprender outras coisas Sexualidade nessa idade Jamais E não foi dado Até onde eu sei Não foi dado, né? Espero que tenha sido verdade Daí também meus filhos Não iam mentir para mim Depois aqui Jesus fala Como eu toquei nesse assunto já Sobre Sodoma e Gomorra Esta lição que dei a eles Não serviu de exemplo Só que agora Não haverá mais perdão Tudo que não presta Será queimado Com o fogo abrasador E não haverá misericórdia Na hora Que tudo começar As pessoas estão esperando Esperando para o último sinal E isso já vem sendo falado Tanto, tanto nesse assunto Na hora que for dado O último sinal Não adianta mais Aí você vai se arrepender Porque está vendo Mas aí é o último E não adianta mais Correr atrás Isso tem que ser feito antes Isso não foi um dia Dois dias Que está acontecendo Isso são anos e anos Que está sendo chamada A atenção das pessoas E as pessoas não querem Dar ouvido, né? No final ele termina assim Obrigado meu filho O mundo hoje Não pode mais Vos aceitar Como filhos da luz Mas amanhã mudará E vocês serão meus filhos Então hoje A gente é escarnecido A gente é incompreendido Às vezes dentro Da própria família Porque o inimigo Ainda tem essa capacidade Esse poder Que Deus deixou para ele Não tirou De iludir as pessoas Às vezes dentro Da própria casa O marido Não se entende com a mulher A mulher não se entende Com o marido Os filhos não aceitam O conselho dos pais Porque sempre Querem puxar um pouquinho Para as coisas mundanas Nós vivemos nesse mundo Nós precisamos viver nesse mundo Junto com a humanidade Mas nós podemos Escolher o caminho Que nós estamos traçando E não é difícil A gente caminhar correto Dá para viver junto Com a humanidade Mas de uma forma correta As pessoas podem ironizar Podem brincar Você ouve de um lado E deixa passar do outro Não entre em atrito Não entre em conflito Com as pessoas E dá para a gente viver Nós estamos vivendo Assim 45 anos Desde que o profeta Foi chamado Não pense vocês Que a nossa vida É um mar de rosa Nós enfrentamos barreira Todos os dias O ponto mais forte Que a gente enfrentou É a própria família O profeta sempre falava Meu Deus Eu falo tanto para as pessoas E a minha própria família Não me ouve Que eram os irmãos Sobrinhos Da mãe igual Os irmãos e sobrinhos Aqui na casa dele Os filhos Hoje ainda graças a Deus Está um pouco Assim perseverante Naquilo que ele plantou Mas os netos Os bisnetos Já não é tanto Responsabilidade do profeta As pessoas vão se espelhando Nesse assunto E dizendo Ah mas a família dele Não é toda correta Mas não era responsabilidade dele Os netos E os bisnetos Aí já é responsabilidade Dos filhos Por isso que eu digo Que os filhos Não estão tão corretos ainda Porque era para chamar A atenção dos filhos também Dos netos do profeta Mas aí isso não cabe Culpar o profeta E outro assunto ainda O santuário não tem culpa de nada Deus muito menos As pessoas se afastam do santuário Não participam mais De um santo terço Não vem mais afastado Se da obra Porque um neto erra Mas que culpa tem Deus Que um neto errou Então se esse neto Te dizer Vai lá Entra naquele poço E te joga Tu vai lá Porque é o neto do profeta Aí isso você não vai fazer Né Só vai fazer O que está te convindo Que é Vai te convindo Como é que eu falo A palavra Fazer igual o Vitor Fugiu É só o que te convém Né Então é mais fácil Porque para a gente Conviver aí no mundo Nesse mundo corrupto Esse mundo que engana A gente em tudo É muito fácil Viver do jeito Que a pessoa está vivendo É cômodo para mim Eu estou junto Estou caminhando É igual Tocar uma boiada Para frente O que está na frente Vai seguindo E o resto vai tudo atrás Nem olha Por onde está passando Não Nós somos seres humanos Nós temos capacidade De raciocinar De ver onde está certo e errado Não é porque um líder Está lá falando Que aquilo lá é o correto Que eu vou seguir Se não é o correto Se eu perceber Que não é o correto Eu não vou Né Isso cabe aqui também a nós Se vocês acharem Que a gente não é correto Não vá Mas nós temos convicção De que o profeta Nos ensinou E 4.708 mensagens Não pode ter sido em vão Não pode ter sido brincadeira isso Então é por isso Que a gente bate nessa tecla A vida inteira E nós vamos lutar Até a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Se assim lhe permitir Pensem todos nisso E nós vamos lutar E nós vamos lutar